Pois muito bem, eis que estamos aqui no Distrito de Patriarca e aqui diante da matriz do Distrito. Foi recentemente inaugurada agora no dia 16 esta pracinha aqui que é um verdadeiro aconchego para essa comunidade maravilhosa aqui do Distrito de Patriarca. Muita infraestrutura aqui para realmente dar vida a esta pracinha. E você é moradora aqui, né? É, patriarca. Você é feliz aqui no Distrito? Sou muito feliz, nasci e me criou aqui, tinha meus filhos e criou aqui. E eu queria agradecer ao prefeito Ivo por essa praça. Me diga uma coisa, como é seu nome? Meu nome é Benedita. Benedita, né? Você não dá água queimada não, Benedita. É daqui mesmo, patriarca. É Benedita Ricardo? É sim, Ricardo é seu. Meu nome é Ricardo, uma família maravilhosa aqui no Distrito de Patriarca Expedito. E aqui no Distrito, ficou muito bom, né? O Distrito ficou lindo, o Ivo Gomes fez um belo trabalho. Foi sim, seu Ivo. Homenageou a pessoa certa, João Batista Gonçalves, foi delegado aqui em Patriarca. A primeira padaria praticamente foi a Benedita de Siquilhas. Ele adoetou muitos anos, uma padaria aqui no Patriarca, entregou muita gente. A homenagem foi muito justa, José Maria Gonçalves. Muito justa, um homem de bem, que foi muito bem aceita pela comunidade. Vamos ver ali a placa que eu tirei lá em relação a homenagem aqui. João Batista Gonçalves tinha padaria, era um visionário aqui do Distrito, não era? Era muito querido pela população. A inauguração da praça João Batista Gonçalves, 16 de fevereiro. Bonito também essa capelinha, essa capelinha é muito chamativa, viu Expedito? E foi feito tantas coisas boas aqui, o piso aqui intertravado. Tem uma fontezinha luminosa ali. Ainda não está funcionando nem para valer, não é Expedito? Ainda não, mas isso é detalhe. Tem ali uma vitoriazinha régea. Tem uma vitoria régea e temos plantas aquáticas aí. Plantinhas aquáticas. Mas ficou lindo, viu? Aqui no Distrito de Patriarca, é uma plantinha aquática. Chega, ficou uma área de lazer aqui do fundo de Patriarca. Quando é a noite, aí o pessoal vem para cá. A iluminação aqui está boa a noite, Expedito? Ótima agora, agora está uma iluminação perfeita. Ficou muito lindo. Tem uma academiazinha ao ar livre. Isso aí é um parque da criançada. Playground. Tem até uma pista de ciclistas também, não tem Expedito? Tem pista de ciclistas lá na frente. Lá tem pista de ciclistas. Tá bom. Ficou lindo, olha. Ficou lindo isso aqui. Ficou bonito. Ficou no tempo. É. E a dioceano inclusive deu uma reparada, né? Uma oxigenada na nossa catéria. Uma matriz, uma corralheta muito bonita. Uma matriz de Patriarca. Cargai, olha. A primeira igreja, a nossa primeira igreja era assim. É só dessa coluna para essa outra. Isso aqui foi no tempo de Félix Linhares da Cunha. Aí eram dois irmãos. Um morreu, ficou o Emmanuel Linhares da Cunha. Ele ampliou para um lado. Esses conhecimentos você pegou aonde? Em algum livro? Em algum livro do padre Sabote. Sabote de Araújo. Esse pedido não é fraco não. Aí eu estudo um bocado. E aí nós temos hoje uma das igrejas mais velhas que sabe qual é a outra igreja muito velha. É do nosso amigo João Mascarenhas lá no Parazino. Que é de 1702. Mascarenhas é gente muito boa. É um poeta. Esse é o amigo também nas redes sociais. Eu converso muito com ele. Léber Carneiro. Você tem tantos amigos valiosos. Muitos amigos valiosos. É. Aqui é o distrito de várias famílias. Ricardo, os Vasconcelos. Ricardo Vasconcelos. Os Fonteles. Os Prígidos. Os Alves. Os Cacheiros. Os Cacheiros. Os Cacheiros. Tanta gente boa. Os Pontes. Os Pontes também. Aqui a família Ponte. É isso. Mostrando para os senhores o monumental distrito de Patriarca. Esse distrito que é realmente fenomenal e histórico da cidade de Sobral. Muito bom dia. Um dia. Um dia. Um dia.